Olha que linda a Dandara, olha a minha neguinha bonita, fazendo só a manutenção, porque ela já reabilitou, a tutora fez tudo direitinho e agora é só a manutenção de vez em quando que ela vai ver a tia, né meu amor? Fazendo mocha, aquecendo todo o corpinho, ação anti-inflamatória, analgésica e relaxante para continuar estimulando o cérebro a lembrar do próprio organismo dela secretar as substâncias endógenas para o bem-estar, saúde e qualidade de vida. Obrigado.